A CIDADE NO BRASIL Juan Román Riquelme, um dos grandes jogadores argentinos dos últimos anos É o capitão, ele vem para o campo, trazendo aí com ele o Somoço, o goleiro Orion, vem Campo Boca Três anos depois, um dos times mais populares do mundo, volta ao seu estádio para uma partida de Taça Libertadores Mais uma vez mostrando o momento da entrada em campo do Boca Juniors Mas vamos aproveitar, vamos escalar os dois times O Boca do Riquelme, o Fluminense de Deco Fred, Thiago Neves e companhia O Boca Juniors tem Orion, o goleiro número 1 Roncalia, número 23, lateral direito Caruso, número 6 Insauraldi, número 25, são os zagueiros E Rodrigues é o lateral esquerdo Rivero o primeiro volante, Somoço o volante pela direita E aí o Hervite pela esquerda O Riquelme é o homem que faz a ligação E os dois atacantes, o Monte, número 7 E o uruguaio Santiago Silva com a número 19 O técnico Júlio César Falcione Ou Júlio César Falcione O técnico do Boca Juniors Que tá no gramado, que vive um momento muito especial O Riquelme tem sido o comandante desse time Que não perde há um ano Há 36 partidas O Boca não sabe o que é perder O Fluminense do Deco Tem o Cavalier e o goleiro número 1 Bruno, número 2, na lateral direita Digão é o zagueiro número 13 Leandro Euseppe tá suspenso O quarto zagueiro, o Anderson, número 15 E na lateral esquerda, o Carlinhos com a número 6 São dois os volantes O Diguinho com a 8 E o Valencia com a 17 E aí aquela linha de 3 meias O Thiago Neves mais à direita com a 7 O Deco centralizado com a 20 O Wellington Ney, número 18, do lado esquerdo E o atacante Fred, o centroavante Fred Mais próximo do gol Esta escalação do técnico Abel Braga É praticamente o time que venceu o Vasco Na decisão da Taça Guanabara A exceção do Digão Porque o Leandro Eusébio, suspenso Não pode atuar Você tem a imagem aí da bomboneira Em 1940 O Boca começou a construção deste sonho De ter o seu estádio de cimento Porque nesse local aí havia um estádio de madeira E acabou virando a bomboneira Como você tá vendo aí Nesse estádio que o Júnior já jogou lá Aí o Abel Braga, técnico do Fluminense Que botou um time ofensivo, digamos assim E o Renato Ribeiro, o repórter Globo Você tá vendo o quarteto de arbitragem Mas o Renato tá me chamando E vem com as suas primeiras informações Diretamente da bomboneira Boa noite, Renato Boa noite, Luiz Boa noite a todos Tô aqui ao lado do Abel Braga Que falou muito nos últimos dias Seu currículo, duas finais de Copa América Aliás, a Copa do Mundo acabou perdendo de 2010 Foi na de 2006 Perdeu a de 2010 Por um equívoco que aconteceu Com seu assistente do teste físico Mas tem muita experiência pra conduzir o jogo No momento em que Carlos Amaride autoriza Está valendo Bola rolando na bomboneira Então o convite que eu faço pra você É desfrute de um grande espetáculo Do futebol sul-americano Em alto nível com grandes jogadores Num palco especial E pela nossa competição mais importante A taça Libertadores da América Aí você viu o Coedente, o Rodrigues Ateral, muitos anos no gol Com o Rodrigues Muitos títulos importantes Desde 2000 Tem uma saída pra Europa Mas desde 2000 tá aí no gol Aí você viu o Thiago Neves Chegou a ser dúvida O Thiago Neves Sentiu desconforto no treino ontem Diguinho Vira o jogo na esquerda Para o Carlinhos O Rodrigues trocando passes No campo de ataque Aí você viu o Diguinho O Beco já se desmarca Recebe Fez o drible Saiu da falta Entregou no Thiago Neves Tentou a jogada para o Wellington Nem Impedimento do jogo O garoto Wellington Nem Que tem feito partidas Exuberantes Por se tratar De um jogador Que no passado Foi muito bem No Figueirense Emprestado pelo Fluminense A gente tá revendo a jogada O lance do impedimento O Neves já passou Atrás dos zagueiros Não deu tempo De ele se reposicionar E sair do impedimento De qualquer forma De qualquer forma Ele aplaudindo Aí o Ben Luiz Eu tava olhando Aqui O time Fluminense É um time cascudo Você tira o Bruno Digão E o Elton Nem O resto da gente Acostumado a qualquer tipo De estádio Em qualquer situação É isso mesmo Júnior É um time que tem Quilometragem Como nós costumamos dizer Aí sai jogando O time do Boca Somoça Jogando lá atrás Caruço De novo no Somoça Do lado direito Roncalha 36 partidas De invencibilidade O Boca Juniors Ganhou O campeonato argentino Do segundo semestre Do ano passado Que eles chamam De apertura De forma invicta E vem liderando O clausura deste ano Esse é o Uruguai O Santiago Silva Contra a Tata Segunda partida dele Tá fresquinho No Boca Juniors Também é líder E tá invicto O Boca Ficou dois anos Fora da Libertadores Tá de volta Aí o Santiago Silva Fez a jogada com o Mouche Aí o Riquelme É sempre um jogador Que cadencia o jogo Tem uma visão Muito especial Vai marcado implacavelmente Valencia sai jogando Aliás o Valencia No treino realizado No último no Brasil O Lanzini fez o papel Do Riquelme E o Valencia Treinou o tempo inteiro Marcando o Lanzini Que é o argentino Do Fluminense Tá no banco O Thiago Neves Foi desarmado Jogou bem pra fazer O corte por ali E sai jogando Em Saurald Entrou um chutão Lá pro ataque Com o peito O Anderson Ela vai sobrar No meio Com o Diguinho O Brasil inteiro Tá ligado na Taça Libertadores da América E num jogo pra lá De especial Hoje é dia de Boca E Fluminense Pra você Direto da Bomboneira Em Buenos Aires E desde a última Grande reforma Era a Bomboneira Em 1996 Esse gramado Tá sempre impecável Aí o Deco Entrou levantamento Para o Wellington Nem Ele o Fred Entrou o Thiago Neves O Nem Aí chegou pra fazer O corte E o Ribeiro Saiu jogando Sofreu a falta Justa marcando A falta sobre o Ribeiro Cometida pelo Wellington Nem Mais uma vez Aí a saída Do Caruso E o Wellington Nem na marcação E a falta Marcada sobre ele Levantamento Para a chegada Do Digão Ele apara de cabeça E pro Bruno Veja o levantamento Quem chega Para fazer O domínio Em Surround Coloca na zaga Central Para o Caruso Se posiciona ali O Somoça Bem no círculo central Mas ele tentou Fazer a ligação Direta Para o Santiago Silva Recuperação De posto de bola Do Fluminense Os primeiros movimentos Da Taça Libertadores Da América Que já teve hoje Santos 3x1 Sobre o Internacional Foi um show Do Neymar Fez os 3 gols Dois deles Espetaculares O Neymar Deve ter ficado O Messi Fez um monte De gols Bonitos Ou fez 5 Eu vou fazer também E os jogos importantes Aí o Thiago Neves Levou para o pé esquerdo Bateu o Thiago Neves Olha no jogo De 2008 Ele fez um gol assim O jogo não foi na bomboneira Que estava interditada Foi no campo do Racing Também ficou lotado O Riquelmo Fez os dois gols Do Boca O Thiago Neves Fez um dos gols Do Fluminense O outro foi do Thiago Silva Mas foi exatamente assim Um chute de fora da área Naquela altura Empatando o jogo Aí o goleiro Orion Tentar recente No Boca A verdade A verdade Luiz É que o Boca Não é Vamos dizer Aquela equipe De alguns anos atrás É uma equipe Que está se reestruturando E manteve o Riquelme Como o seu ponto De referência Mas a gente sente Que já não é Aquele jogador Com aquela capacidade física De alguns anos atrás Tecnicamente Na verdade Continua A falta sobre o Bervitt O número 11 Aí você vê mais uma vez O Santiago Silva Voltou para o futebol Sul-americano Foi jogar no Vélez Ficou só um pouquinho E está indo o Boca Riquelme Passa errado Recuperação do Thiago Neves Sai jogando para o Fluminense Aí o Deco Foi desarmado Somoça Voltou a virar o jogo Lá do lado direito Ribeiro Os volantes se apresentam muito É uma característica do Boca Eles chegam muito no ataque Aí o Wellington Ney Protege Cantou a ganhar a jogada Do Insaurald Tocou do lado esquerdo Quem apareceu Foi o Roncalha Entregando para o Erwitt Aparecendo sempre Com a perna esquerda O Erwitt Faz o lance pelo lado direito Com a bola tocada Para o Caruso Roncalha De novo no Erwitt Veja como os volantes Se movimentam É muito parecido Com o estilo Com o esquema Que o Barcelona utiliza Aí o Erwitt Voltando mais à frente Ou seja É um losango Mas os dois Primeiro volante Segundo e terceiro Chegam muito no ataque Como fazem Chave E com movimentação Isso é erro de passe Se não tem a brecha Para você Fazer o passe Volta a bola Na última linha Para recomeçar a jogada Aí o Bruno São os primeiros Seis minutos De bola rolando Taça Libertadores Da América Estamos no grupo 4 O Boca empatou Na primeira rodada Jogando na Venezuela Empatou em 0x0 Na volta do Boca O jogo foi contra o Samora Que faz parte do grupo Exemplo do Arsenal De Sarandi Que é o outro time E o Fluminense Venceu por 1x0 Jogando no Engenhão Gol do Fred Riquelme Tentou a jogada Na ponta dele Para o Moult Ele vai no fundo Tentou o cruzamento Foi travado Na hora certinha Aí você vê O camisa 7 O Moult Na verdade O Sintanit É o titular Desse ataque Tá machucado O Moult Foi muito bem Na partida Contra o San Lorenzo No último domingo Fez até gol Tá aí de titular E vem cruzamento Subindo a zaga Do Fluminense O toque de cabeça Subiu o zagueirão Tocando de cabeça No Insurraldi Mas ele na verdade Fez um passe ali Tentou jogar Da segunda trave Para a primeira Vai jogando o Fluminense Do lado direito Bruno Valencia Aí o Deco De novo no Valencia Protege o Colombiano Tentou trabalhar No meio de Guinho Caiu Chega a Somoça Recupera Toca no Rivero Proiveram no Moult Santiago Silva Chega a Deco Recupera Toca no Thiago Neves Aí Valencia Bola curtinha No Diguinho Recebe o Bruno Contou a jogada Pro Thiago Neves Foi desarmado Chegou em São Paulo Tocando essa bola Fica na direita Com o Roncalha Bombonera Com capacidade Para 49 mil pessoas Recebendo grande Público A maioria sócios Torcedores do Boca O Gilmarcou Agora a falta Do Santiago Silva Que não gostou Ou discordou Da marcação Maridia normalmente Tem sempre Uma forma de Controlar o jogo Do polista emocional E etc Logo no início Exatamente Ele gosta de marcar Algumas faltas Até para mostrar Quem manda Do espetáculo Quem é que é o dono Do jogo É uma característica dele Realmente ele costuma Fazer isso E algumas vezes Marcando até faltas Que não existem Até para chamar A responsabilidade Para ele Falta sobre o Thiago Neves Caruso chegou Empurrando O Thiago Neves O Zapitou E marcou a falta É falta Para o Fluminense Ali o Deco chega Thiago Neves São jogadores De reconhecida Capacidade técnica Essa trinca aí Joga muito Por sinal O Fred está Querendo bater direto O Deco Não, não, não Deixa que eu boto lá Deixa que eu boto lá Prevaneceu Digamos a experiência Vai Não, além da experiência Luiz É uma jogada Que o Fluminense Tem forte Entendeu E está bastante longe Para você acertar É mais fácil O Deco Acertar um lançamento Do que qualquer outro jogador Acertar um chute Daquela distância O Thiago Neves Está ali também Se preparando Você vê no detalhe O Deco Parte o Deco Faz o levantamento O Fred desviou O do Fluminense E é de Fred Para levantar A torcida do Flusão Na Bombonera E em todo o Brasil É muito mais fácil O Deco acertar Na cabeça de alguém Do que a cobrança direta E ele acertou Exatamente A cabeça do Fred Cruzamento vem perfeito Fred mesmo marcado Toca de cabeça O Orion cai Não consegue defender E o Fluminense Sai na frente Na Bombonera Segundo do Fred Na Libertadores Um para o Fluminense Zero para o Boca Bom, não podia começar melhor Não é, Júlio? É, eu acho que Ainda mais nesse início de jogo Mas eu estava reparando O seguinte, Luiz Todas essas bolas Divididas Ou as bolas Que não tem dono Elas tem caído No pé do Fluminense Esse é um bom indício Eu acho que o Fred Aproveitou O lançamento Daqueles chamados Perfeitos E o Rocalho Em vez de disputar a bola Ele preferiu Tentar segurar o Fred Aí perdeu a jogada 1x0 Para o Flor Agora falta cometida Pelo Divino Vai lá o Riquelme Você vê mais uma vez O Ribeiro Que vai se levantando Bom, o Abel Foi O Abel Fluminense Foram premiados Pela ousadia De botar um time normal De gomes assim Jogando na Bombonera O pós-de-bola Está praticamente Empatado O percentual Aqui de pós-de-bola O Fluminense Foi para o jogo E abre o placar Com menos de 10 minutos O torcida do Boca Não para de cantar Um som estante Exatamente aquela Que está atrás do gol E tem um Tem microfones E amplificadores Para o Braulio aumentar O Riquelme Vai para a cobrança Da falta E vem levantamento Do Riquelme E é só tiro De meta Mais uma vez O gol do Fluminense Olha o Fred Ele sai do pênalti Um under Foi puxado Teve pênalti no Anderson Pênalti no Fred Mas é que ele agarra A garra de posicionamento Antes até da bola sair E a bola do Becker É preciosa E o gol do Fred Para balançar A rede do Boca E botar O time brasileiro Na frente do marcador Quem não agarrou Ali nisso O juiz Esse aqui é difícil Ver quem não utilizou O braço Tiago Neves Para o Wellington Protege do lado esquerdo O Wellington Marcado pelo Ribeiro Toque do Ribeiro Lateral Que favorece o Fluminense Hoje também está começando A Copa do Brasil 2012 Mais uma vez O Ribeiro E o Fred São estrelas Do futebol sul-americano Jogadores de Copa do Mundo Camis vai deixando O que vai ter o Riquelme Para o Riquelme Devolveu no Rodrigues Costou na marcação O Caminhos Ele conseguiu devolver Para o Riquelme E que é marcado Pelo Thiago Também chegou Bruno Na marcação Do desvio Do lateral Do Fluminense O Júlio está dizendo Que a bola Não bateu Por último No Riquelme O Riquelme Tem uma cara De triste É uma expressão Sempre assim Difícil Se o Riquelme Sorrindo O futebol é alegre O futebol agradece De alguns anos Atrás Principalmente Olha o toque De cabeça Agora vai ficar Com o Santiago Silva Brincou Porque na bola O Cavalieri Ficou com ela Um jogador Que briga muito Uruguai O Santiago Silva Briga lá Renato Ribeiro Curiosidade Aqui com o Abel Tem se esforçado Até gritando muito Mas Não surte efeito Porque ninguém Consegue ouvir O que ele fala Nem o Carlinhos Aqui no lateral esquerdo Ele grita muito Mas é difícil Quem conseguir ouvir Por causa do barulho Vamos sair A companhia Você em casa É que o time do Boca Costuma usar Muitas canções brasileiras Nos seus cantos Exemplo de Vários países do mundo O Pega no Ganzê Hoje no campo Do Barcelona Lá Aí o Hilarie Da Xussa Hilarie da Xussa Pega no Ganzê Do nosso Zuzuca Do Salveiro Então é gostoso É emocionante Para nós brasileiros E o gol do Fred Para balançar a rede E botar o futebol Brasileiro na frente Olha a massa Do tricolor aí Olha Essa Essa presença Você está vendo aí O Falcione O Falcione foi goleiro Jogando velho Chegou a jogar Na seleção argentina Bom Técnico do Boca Mesmo invicto É sempre o seguinte Se não jogar Exatamente O jeito que eles sonham Não é o que eles querem O que eles sonham É um problema É time grande É pressão igual no Brasil Mas olha O nosso cante Campeão olímpico Alexandre Samuel Apresentador do esporte espetacular Ele está na Argentina Porque o Fluminense Porque o Fluminense do Abel Braga Ele faz uma promoção Não é bem uma promoção Do ponto de vista dos preços Mas ele faz um projeto Para levar torcedores E aí o Fluminense com o Deco Eles viajam e voltam Logo depois dos jogos Com voos fretados e tal E por isso nós temos Uma presença impressionante Quase 4 mil pessoas Não só desse projeto Mas a maior parte dele Então o Tândio vai Mostrar para a gente Domingo no esporte espetacular Como é que funciona Essa, digamos Invasão tricolor Na bomboneira Na caixa de bombons Santiago Silva brigando Chegou Somoça Santiago saiu com ela Tocou no monte Mais atrás do Pubeira Se movimenta o Orvite Ali pela meia esquerda O Santiago Silva Vai pelo centro Bola foi tocada na direita Com o Roncalho O desenho lateral Que favorece o time do Boca Juniors Mais uma vez aí O Santiago Silva Jogou na Alemanha Jogou na Itália Jogou alguns times da Argentina Depois voltou para Para jogar na Fiorentina Ficou um pouquinho Estava no Vélez Os dirigentes do Vélez Questionaram Que essa sequência Não respeitaria A troca de clubes internacionais De apenas uma vez Diz que o Boca tem privilégio Mas está em campo aí O Santiago Silva Olha lá o Roncalho Para fazer a conversa bilateral No momento que o Maridia Está chamando a atenção Do Riquelme E do Valencia Até na reclamação Esse aí é o Anderson Não é o Valencia Mas até na reclamação O Riquelme está marcado hoje Está irritado O Juan Román Riquelme Ele bota o Román na camisa Você vê Ervich Falta sobre ele É um tiro livre indireto Temos um problema No nosso sinal Diretamente da bomboneira Voltamos com a imagem normal Mas o Boca tem várias jogadas Trabalhadas E o Riquelme É um especialista Um dos grandes Batedores de falta Do futebol mundial Então é um problema Tem que evitar De fazer falta ali Viu Júnior? Ainda mais nessa jogada Né Luiz Que não tinha nenhum perigo O Bruno talvez Com um pouquinho de inexperiência Ele levantou demais A perna ali Que não daria até Para ficar bloqueando O adversário ali Sem precisar atacar O Riquelme dá uma olhadinha E pareceu que beijou A bola do Riquelme Mas ele não pode Bater direto não O Amaril assim que marcou Espalvou a mão esquerda Veja aí o Riquelme Mas basta você pisar Na bola hoje Não precisa rolar mais É isso aí Ela tem que ser tocada E mover-se É isso aí mesmo Mexeu um pouquinho Davalino O Riquelme reclama da barreira E a televisão argentina Vai mostrando em todos os detalhes Essas reações do Riquelme O Molde está ali pertinho da bola Riquelme também A mão esquerda No aperguido Que indica o tiro livre Indireto Bola rolada Riquelme Globo A gente se liga em você Coca-Cola Abra felicidade De colecione Engraçado do outro ângulo Parecia que ela tinha passado Mais perto Mas Tranquilo Mas aquela saída da barreira Ele teve que tirar Do Diguinho É porque o Diguinho É porque o Diguinho saiu Na barreira Para tentar atrapalhar Como realmente atrapalhou Amanhã depois de fina estampa E dia de prova do líder No Big Brother Brasil Certamente Pedro Bial Quem briga é o Deca Resbalou de cabeça Fala sobre o Concarusso Joga na direita Para o Roncalha De novo Toma e bola na ponta direita Foi lá o Molde Chega na marcação Anderson Ele recobre o Roncalha Fez o levantamento Buscando o Santiago Silva Subiu junto com o Digão Ele pode pôr braço para lá Braço para cá Não é fácil a vida de juiz No jogo de futebol Lateral que favorece O Fluminense do Bruno Mais uma vez O Santiago Silva Está aparecendo muito também E a torcida não para de cantar Um só instante Os pobres brasileiros Nós brasileiros Não temos medo da bombonera Não tem nenhum problema Dizer que tem medo Mas acho que nós temos Mas é a admiração Pela bombonera E respeito dela Eu acho que existe Uma coisa na bombonera É o seguinte Quando o time do Boca É muito bom Olha você Ervite Aí o Canhotinho Gostou o Valencia Teve um puxão de camisa Para lá O outro para cá O Juiz deixou tudo normal Thiago Neves Faz boa jogada individual Entrou a jogada para o Fred Não chegou E vai sobrando do lado esquerdo Quem está jogando É um salvão Diga Júnior Então quando o time do Boca Realmente é um time muito bom Aí eu acho que a influência Da bombonera Era maior ainda É o caso do no campo Com o Barcelona Com o time que você tem Você joga em casa Com mais de 100 mil pessoas Aí no caso São 50 e poucas mil pessoas Ainda mais da forma Como é a bombonera Que é vertical Você vê que não tem Pista de atletismo A torcida realmente Ela está no campo Com os jogadores E tem uma média E tem uma média de presença Impressionante É difícil o Boca jogar Para menos de 30 mil pessoas No seu estado E você sabe que o engenheiro Que estava fazendo o projeto Inicialmente seria um estado Para 100 mil pessoas Tanto que ele é cortado Tem aqueles camarotes ali na frente Ele recebeu uma caixa de bombons De presente da mulher Quando ele abriu a caixa Ele falou Nossa parece Porque eu estou desenhando Aí botou de brincadeira Projeto bombonera Uma caixa de bombons E ficou Santiago Dominou Girou Bateu para o gol Cavalieri Segundo caiu no tempo de luto Para fazer a defesa Amanhã depois do Big Brother Brasil Vamos conhecer a divertida história Da desastrada de Salvador Em As Brasileiras Libertadores O Santos ganhou do Internacional Por 3 a 1 Na Vira de Ombio Três gols do Neymar Dois deles Gols espetaculares A mulher se obrigada por essa bola Ela vai ficando lá com o goleiro Nós temos Simultaneamente a Boca e Fluminense Corinthians e Nacional do Paraguai O jogo está acontecendo No Pacaembu Em São Paulo E o Deportivo Quito Na altitude Ganhou do Vélez Por 3 a 0 O jogo do Grupo 7 Que não tem brasileiro Mas é uma vitória Que chama atenção Vélez é um dos bons times Da Argentina Daqui a pouco No show do intervalo Carlinhos foi dividido Perdeu E na sequência fez a falta Em cima do Riveiro Que está se levantando O show do intervalo Vai gostar O show do Messi O Barcelona O jogo de 7 a 1 Do Bairro Evercurso Mas fez 5 Golaços E inspirou provavelmente Ainda mais o Neymar Que fez os 3 Da vitória do Santos Vai curtir tudo isso Daqui a pouco No show do intervalo Na voz marcante Do Léo Batista 3 faltas do Boca 6 cometidas pelo Fluminense O Fluminense Aí o Abel Draga Pedindo para tocar a bola Pedindo para ela ficar um pouquinho Mais uma vez Mais uma vez no César Falcione Mais uma vez aí o César Falcione Técnico do Boca Juniors E aí o lateral para o Boca lá na direita Eu vou atender o telefone E o Valencia vai junto Aí o Riquelme Escuta a mais atrás No Roncalha Riquelme De primeira para o Somoça O gol cerrou O passe torcedor do Boca Não perdoou Pegou na varilha Provavelmente o sujeito Tira do juiz Está jogando aí em São Paulo Mais uma vez o Somoça Jogou seu rolete Que fica mais à frente Da defesa Sai sempre jogando Riquelme Diguinho Falta do Riquelme Sobre o Diguinho O Riquelme É um briguento Quanto mais Saiu da seleção Porque brigou com o treinador Era o O Bielsa E agora já O treinador criticando o técnico O time está muito defensivo Pois está Olha o Carlinhos Ele fez o levantamento Globo A gente se vinda em você E está o patrocinador oficial Da seleção brasileira De futebol Santiago Silva O Diguão ficou reclamando De uma falta ali O Marília estava bem pertinho Entendeu que não houve nada No campeonato brasileiro A falta seria marcada Na verdade Quando o Diguão sai Para arrancar Está um toque Que desequilibra o jogador Mas o arco sul-americano Realmente não considera Esse falta Aliás Com o Gaciba A gente vai falar já Depois do ataque do Boca Sobre isso Pela direita O Ribeiro Tentou fazer o cruzamento A bola passou por todo mundo Chegou o Bruno Tirou dali Fred Tabelinha com o Thiago Neves Bonito o lance De efeito dos dois Mas o Thiago acabou errando A sequência dos passes O Bruno cortou A bola fica com o Erwitz O Erwitz tocou Do lado esquerdo A bola é boa Vem no Riquelme Já está na área o Riquelme Arroubou para o Erwitz Girou O pé direito Não é bom para chutar não Ele tentou atrás Para o Somoça E atingiu Foi jogador brasileiro Ele está se desculpando ali A Maríndia marcou a falta E o Diguinho vai ir Se levantando aos pouquinhos Sentindo um problema Na cara e na direita O Leonardo Gaciba Que escreve sobre a vitragem Do ViroSport.com Você botou lá No seu texto Se era mito ou não O negócio de que na Libertadores Se marca menos falta E não é mito É verdade mesmo Que você tem as médias Até né Gaciba É exatamente isso O pessoal perguntava muito Fazer uma comparação Campeonato Brasileiro Em relação A taça Libertadores da América Simplesmente a metade Do número de faltas São feitos na Libertadores Hoje nós temos 11 Mas a média da Libertadores Nesses jogos Que ocorreram até hoje São 18 faltas por partida Enquanto o Campeonato Brasileiro 36 faltas 36 faltas Exatamente o dobro Henrique Helme Mouche Santiago Tocando na direita Buscando o Ribeiro Tem o baixinho Tem 1,69m o Ribeiro Tocou mais atrás No Roncalha Ajeita para o Ervich Protege o Canhotinho Wellington nem chega na marcação Ele tem que recomeçar Inça o round Aí toca lá atrás Do goleiro O Orion deu um chutão Lá para o ataque A ligação direta O Fluminense está conseguindo Neutralizar A organização do Boca E a falta do Ervich Agora sobre o Beco Boca não está conseguindo Encontrar o toque tradicional Desse time aí Luiz Primeiro porque O Fluminense tem Só deixa o Fred Lá na frente Todos os outros jogadores Inclusive o Deco Elton E o Thiago Neves Participam da marcação Mas não participam Naquela de ir Para roubar a bola Do adversário não Ocupam o espaço Assim o espaço Fica menor Eles são obrigados A arriscar o passe E com isso O Fluminense tem conseguido Roubar umas boas bolas ali Agora sim A jogada é boa Pela esquerda Recebeu o Rodrigues Ele fez o levantamento Para o Monte A bola passa por ele Ele vai se esforçar Mas não dá A bola saiu É lateral para o Fluminense Globo A gente se liga em você Sandão A vida gira Em torno do sol É Se o Riquelme Tiver esse espaço Que ele teve Ele vai botar Essas bolas perfeitas A técnica Ela permanece Não tem dúvida Pelo contrário Ele é até mais apurado E com a visão de jogo Que ele tem Coloca o companheiro Sempre Numa posição privilegiada Aí o Bruno 28 minutos de bola Rolando neste primeiro tempo Na bomboneira Em Buenos Aires O Fluminense 1 a 0 Corinthians e Nacional Do Paraguai Estão empatando Em 0 a 0 No Pacaembu Certamente Torcedor do Cunha Não está lá nervoso Porque sabe Que esse time aí É econômico Ou ganha de 1 a 0 Ou ganha de 2 a 1 Pela direita Roncalho Deixadinha para o Mouche Driblou o Carlinho O Mouche Outro drible do Mouche Ele foi na linha de fundo Cruzamento para o Ervide E o Anderson Faz a antecipação perfeita Fez a leitura correta E aí agora o Fred Caiu Ficou retramente Uma falta do Caruso O segundo do Boca Aproveita para jogar Continho E vai ao Brasileiro Riquelme Toca mais atrás No Somoça Adianta para o Ribeiro Ribeiro domina Chega de Guinho Deu o bote perfeito Leitura correta Da jogada Deco Thiago Que drible no Somoça Deco Olha o Rapa O Fred Ele tentava a bola para o Deco Com o Rapa Do Caruso E o Juiz marcou a falta Sobre O Fred agora Se ele não faz a falta O Fred ia botar A bola perfeita para o Deco Aí o Bruno Levantamento Nem Thiago Neves Levou para a canhotinha Que é a boa Mas ficou marcado Passa o Carlinhos O Roncalha foi muito bem O Robo Essa bola e sai jogando Bota o Boca Na velocidade da direita Molte Santiago Silva Vai pelo comando O Riquelme se desmarca Mas o Valência está próximo O Riquelme devolve na direita Não alcançou o lateral É o Fluminense Aí o Roncalha Globo A gente se liga em você Skol Invadindo os melhores carnavais do Brasil Thiago Neves em cima do Somoça É A vida está competitiva Falta do Somoça Aí você vê mais uma vez O Falcioni O torcedor do Boca Com áreas de preocupação O time não só está perdendo Por 1 a 0 Como não tem o controle Do jogo Não tem aquela pressão natural Que o torcedor está acostumado Não é Luiz E isso na verdade Deixa o torcedor E o Esquiado Também preocupado 39 anos tem o Esquiado Ele teve uma contusão Antes de ontem Chegou a circular A notícia De que ele havia sido cortado Até da relação para o jogo Mas está aí no banco Vai lá o goleiro Orião Para fazer a defesa E logo depois do futebol Tem as notícias Do Jornal da Globo E dentro do Jornal da Globo A Fernanda Gentil Apresenta O placar da rodada Hoje com Copa do Brasil É Copa do Brasil Começando Os resultados já definitivos O Ceará Por exemplo Já está classificado Venceu o Gama Por 2 a 0 De visitante Já está na próxima fase Quem vence por 2 Ou mais 2 De diferença Nesta fase inicial Na primeira Da Copa do Brasil Se classifica direito Red Para o Thiago Neves Domino o Thiago Neves Marcado pelo Roncallion Luiz Pega mais atrás Ali para o Carlinhos Carlinhos tem o Diguinho Diguinho devolve No meio para o Thiago Neves Ajeita para o Deco Deco para o Thiago Neves Foi muito forte Apareceu o Clementino Rodrigues E o Renato Ribeiro Tem a informação Pois não, Renato No lance anterior O Diguinho recebeu O cartão amarelo Por reclamação Copa do Carlinhos Marcando o Amarelo Portanto Diguinho Por reclamação Primeiro cartão Do jogo Olha O Fluminense fez um gol De cabeça, né Mas foi um recurso Não é a tática não Veja lá Sabe quantas bolas Levantadas Teve o Fluminense Uma Por um cara que sabe muito E por um finalizador Que também sabe muito Aí deu um gol, né Porque é uma jogada Que a gente pode dizer Que é uma jogada ensaiada, né Não somente pela qualidade do Deco Mas também pelo Cabeceio do Deco Como realmente aconteceu Na jogada Rei Kelme Ervite Domina o Canhotinho Tentou a jogada para o Molte Ele protege Roncalha Passa na direita Trabalhou com o Roncalha Santiago Silva Vai para a boca do gol Roncalha Roncalha tocou mais atrás Do Somoça O Ervite ficou livre Já recebeu Se desmarcou Se apresentou E a falta do Diguinho Mas aí foi o Thiago, né Luiz Que estava acompanhando O dele Lede lá de trás Deixou ele entrar Esse problema O Fluminense tem Exatamente por jogar Com dois meias Que é o Thiago e o Deco Eles precisam se aplicar Um pouco na marcação Ainda mais com essa vantagem Senão fica muita gente Para o Diguinho E para o Valência Ali o Riquelme Com a abraçadeira de capitão O Molte Do lado dele Na grande área O Santiago Silva Com 1,86m Fez sempre na vida inteira Golos de cabeça Mas hoje Ele está muito bem marcado E o Riquelme Ele tem a mania De ajeitar Não só a bola Mas a língua Da chuteira também Ajeitou lá Para fazer a cobrança E tome bola levantada O Fluminense Se posiciona Riquelme Para a cobrança Vem o levantamento Do Riquelme Ele fez O levantamento fechado Foi bem o Cavalieri Soberano na jogada Fez a escolha Do soco Não sei o que Se o Bruno Dava até para dominar Mas é tranquilo Sozinho O adversário Ainda estava a 3 metros Para botar no chão Para despachar Com um pouquinho mais de calma Não é nem a questão De ouvir Que os companheiros Devem estar gritando Está só Está só É olhar Olha só o Ervit Domina do lado esquerdo Exagerou na dose E agora vai saindo Em lateral Para o Fluminense Globo A gente se liga em você Vivo Chip Cobertura e economia Para você falar muito É porque eu me referi A língua da chiqueira Existem diferenças Em vários pontos Do Brasil Em São Paulo Se fala língua No Rio Se fala mais lingueta Ou mais língua As duas As duas Mas muito mais lingueta Aqui Mais língua Também A galera faz Vai dar o Diguinho Para fazer a cobrança Da falta Santiago Silva Ganhou a jogada Faz o passe Na ponta direita Para o Moult Não alcança Se esforça Mas a bola sai É lateral Jogada toda Concentrada No Moult Svitanich Que é o titular Faz muito bem Esse flanco Esse lado do campo É um jogador De muita velocidade Para não mudar o esquema O Moult Está tentando fazer A mesma coisa Mas ele é talvez Mais diário Mas ele centraliza A jogada toda Em cima do Carlinhos Por aquele lado Praticamente o primeiro tempo O Rodrigues foi Algumas vezes aqui Inclusive um cruzamento Que não saiu bom Que tinha o Silva Lá no meio da área Mas eles tem jogado Muito mais Pelo lado do Carlinhos Do que pelo lado do Bruno Na hora de atacar Boca está completando hoje 100 partidas De Libertadores No seu estádio Na Bombonera 70 vitórias E apenas 8 derrotas Em 23 participações De Libertadores E 6 títulos Segundo maior vencedor Da Libertadores Só o Independiente Também aí Da grande Buenos Aires De Avedianeda Ganhou mais Ganhou 7 Riquelme Carlinhos Intercepta Sai jogando com Wellington Nem Levou o passo Mas levou o sorte Caiu com o Fred Wellington Nem na velocidade A bola é pra ele Aí vem o menino Ele é veloz É abusado Tocou mais atrás No Deco O Deco tem o Thiago Neves Na direita A bola é pro Thiago Neves Fred faz a infiltração Recebe Tocou Pro Fred Na direita Pro Bruno Bruno recebe Vai pra linha de fundo E tome cruzamento Chegou pra fazer o corte O Insalhald Agora vai sobrar Com o Deco Digão Deco Mais uma vez O Anderson Aí o Digão Thiago Neves Entrou pro Bruno Cortou o Rodrigues E na sequência Insalhald Dá um chutão A bola sobe Vai cair ali no Deco Ele tentou o domínio Mas perdeu pro Riquelme Riquelme pro Monte Ele domina Vai pra cima do Diguinho O Monte tentou o drible Chegou na cobertura O Digão E jogou pela linha de fundo E escanteio Mas que perigo Esse mano a mano aí Luiz As melhores jogadas do Boca São exatamente Quando conseguem roubar Essa bola Do Fluminense Do Fluminense Na metade No meio campo ali Que sai em velocidade O Erwitt vai pra cobrança Tá valorizando o Santiago Silva Não Não vi nada na jogada Até pelos critérios Que são utilizados Dentro da Libertadores Mas não dá muita bola Luiz Porque ele é meio assim Jogando mesmo Ele dá soco na cabeça Ele bate no peito Ele se indigna com a atuação dele Ele é meio Digamos Efusivo Nos comentários dele É Tá empolgado aí O Santiago Silva Olha o Corinthians Com o Danilo Faz um a zero Sobre o Nacional Do Paraguai Resultado é muito importante O Corinthians Não venceu Na primeira rodada Empatou Jogando na Venezuela Então é Bom Na Libertadores Uma derrota É sempre um problema É sempre um complicador Aí o Corinthians Que jogou com o Tátira Empatou lá na Venezuela Esse grupo ainda tem O Cruz Azul do México É um grupo Que o Corinthians Normalmente não deve Ter lá muitos problemas Mas veja só O Vasco que perdeu O jogo pro Nacional Ontem ganhou do Aliança Que deve perder Todos os jogos que fizer O Vasco tem a obrigação De ganhar 4 pontos Do Libertadores Que já tem 6 Porque se você somar Os pontos todos Do Aliança Pros concorrentes Se o Vasco perder Num jogo do Libertadores Dificilmente ele vai chegar A 11 pontos E conseguir Vai ser complicado É verdade Então olha Vasco e Libertadores Próxima quarta-feira Lá em Assunção Não pode perder Já começa esse clima Agora né João Macafa O Monte fez Não Alô seu juiz Por favor Olha aqui Foi com o ombro Pô Não deu nem papo Pra ele Não deu nem papo Nem olhou pra cara dele Globo a gente Se liga em você Gol recordista Como nunca Gol como sempre Santiago Silva O Almarilha Não saiu Vocês observaram Nessa repetição Ele foi na direção Você tem a impressão Que ele ia botar Testa com testa Aí ele deu aquela desviada Santiago Silva se movia Ele faz greve De fome Por uns dias O Almarilha gosta Desse jogo psicológico Dentro do campo A questão da Afirmação do poder Do árbitro Banco preocupado Ah muito Muito preocupado Eu acho que ele não esperava Um jogo assim Tão complicado né Lógico Sabiam da qualidade Do time do Fluminense Sobretudo no lado individual Mas eu acho que Na aplicação tática Da forma Não precisa rifar Demais a bola Precisa ficar um pouquinho Mais com a bola No seu campo ofensivo Pra poder a defesa Dar uma respirada Não ficar sob pressão Pra evitar qualquer erro E o Almarilha Fala um bom português Ele foi casado Com um brasileiro É casado Ou foi casado Foi casado Foi casado Bastante tempo Fala bem em português Fala bem mesmo em português E adora falar um palavrão Em português também Quer dizer Não dá pra xingar muito ele não Dentro do campo Porque ele vai entender Sem dúvida É bom né Palavrão pra quê né Não o seu Almarilha Mas é um senhor hábito de futebol Tem que tirar o chapéu Teve uma reversão de lateral ali né Exatamente Ele voltou a cobrar no local E essa é mais uma tática Exatamente Que o Carlos sabe fazer muito bem Que o Almarilha sabe fazer muito bem Que é esta questão De mostrar o poder dele dentro do campo O comando dele sobre a partida Na segunda bola Que ele intercepta Tá jogando a favor do Fluminense Ele deu um corte na lateral esquerda Agora e evitou um erro de passe 41 minutos já já A participação dos internatos Que estão enviando seus vídeos Suas mensagens E participando conosco Das transmissões da Globo Aí o Carlinhos Foca mais atrás Deco Recebe aí o Digão Se movimenta O Bruno pela direita E tem o Valencia também se movimentando Ele busca o levantamento Buscando o Wellington Ney Agora voltou Obrigou Carlinhos Vai bater de direita Internautas Que mandam suas mensagens Vamos então ao vídeo Vamos lá Nesse primeiro tempo Júnior Qual o melhor time do Fluminense O de 2008 O de agora De 2012 Vamos lá Fluminense Garra Guerreiro É o Lucas Lá de Aracaju A capital sergipana Participando conosco Júnior vai responder já Porque o Evite Botou essa bola Para o Santiago Silva E o Anderson Por que para esse lado Não para o lado Porque ele estava virado Para bater de direita É mas dava para ele cortar essa bola Né Luiz Sem precisar jogar ela Préstimo até Da pouco o Júnior responde ao Lucas Aí vem o cruzamento Santiago Silva tentou o domínio Anderson apareceu Para fazer o corte Fred Ajeita para o Deco Ajeita para o Deco Tentou de primeira Para o Thiago Ficou no chão Queria falta A bola fica com o Deco Do lado esquerdo Joga no Wellington Nem Fred faz a infiltração Pelo meio São cinco jogadores Do Boca Três do Fluminense Mas o Deco Joga a bola Para claro Para que haja um atendimento Ao Thiago Neves Que ficou sentindo um problema Lá no meio do campo Nesse lance aí Chegou o Insalhalde E por isso Ele está recebendo o cartão Deu vantagem E agora está punindo O Insalhalde É assim mesmo que faz Não é aquele negócio Que você usa no seu televisor Não O Sunround Insalhalde Foi o correto cartão Da cima Correta pronúncia E correto cartão Muito bem aplicada Vantagem A posse de bola persistiu Com o Fluminense Ele deixa a bola Prosseguir com o Fluminense Tinha a possibilidade De prosseguir na partida E aplica o cartão amarelo Na primeira paralisação do jogo 43 minutos Estamos no finzinho Do primeiro tempo Já já Show do intervalo Show de Messi Show do Neymar Daqui a pouco No show do intervalo O Júnior não respondeu Ao Lucas Ai de Aracaju Aracaju tem hoje O Grêmio lá Presente pela Copa do Brasil Ele está jogando Contra o River Do Sergipe Vai tentar daí Cavalieri Soltou Santiago Silva Ficou com o rebote Cavalieri De novo E agora volta No Riquelme Que defesa Fez o Diego Cavalieri Riquelme Fez o drible Ganhou do Diguinho Bateu Pro gol Diego E joga Para escanteio O goleiro do Fluminense No primeiro chute Ele espalmou Para o lado Mas o Santiago Silva Chegou E aí ele fez mais Duas defesas Na sequência Para dar moral O Mouche Vai lá na cobrança Do escanteio O Erwitz Está na bola curtinha Essa vez não foi O Riquelme não 44 E vem cobrança O toque de cabeça Cavalieri Soltou De novo Valencia E Cavalieri Fizeram a travada Ali E na sequência A bola vai em tiro De meta O Riquelme Aponta o escanteio É o único momento De pressão Do Boca A gente vai rever Toda a jogada A roubada de bola Do meio Tenta o chute O in-soundround De Caiota O Cavalieri Espalmou para o lado O Santiago Silva Bateu O Cavalieri Defendeu E na sequência E na sequência A gente está vendo De novo O chute de longo Que vem para a defesa Do Diego Cavalieri E o Santiago Silva Que bateu para o gol E aos 44 minutos E aos 44 minutos e 50 O chute Do Riquelme Que o Cavalieri Jogou para o escanteio E depois a cobrança Do escanteio Mais uma jogada Em que Cavalieri Apegou nos dois Porque na dúvida Será só na bola Bateu no um Depois no outro E segue a pressão Do Boca nesse Tiago Neves Dá para pegar com a mão Sem medo Ele não recuou De propósito Júnior Temos um de acréscimo Foram nove finalizações Do Boca Três do Fluminense E o Lucas Dá de Aracaju No Sergipe O time de 2008 Chegou ao vice-campeão Era um time entrosado Era um time Que tinha muita qualidade Tanto que chegou A jogada final Da Libertadores Mas esse time aí Tem tudo De repente Até para superar Aquele de 2008 Não somente Pela qualidade individual Mas também Porque é um time Que está se formando agora Manteve um pouco a base Com a chegada De alguns bons jogadores Aí o Roncalha Tentou antecipação O Valencia O Riquelme abre os braços O Valencia Implacável Na marcação Do Riquelme Funcionou O trabalho feito No treino Até aqui Era o Lanzini Que fazia o papel Desse aí O Lanzini Está no banco Do Fluminense No momento em que apita O Carlos Amarides Está encerrado O primeiro tempo Na bombonera E no momento em que Carlos Amarides Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Na bombonera Fred Fluminense 1 Boca Juniors 0 Grupo 4 Da Taça Libertadores O Fluminense Semana que vem Recebe o Samora Da Venezuela Aí no dia 29 De março Vai enfrentar lá O Samora É a sequência Do Fluminense Depois tem dia 11 De abril Boca 11 de abril Grande festa Um jogo sempre especial Olha o Riquelme Levou na jogada Individual O Riquelme Caiu A falta na posição Que ele gosta tanto Está no chão O Riquelme Já se levanta Já olha para o gol A gente está revendo A jogada Ele ganhou do Valencia Que está em uma marcação Individual Saiu da falta E na sequência Ele acabou sendo derrubado E a falta sobre o Riquelme Foi marcada O Gaciba A falta é claro A falta é Muito bem encavada Na verdade Ele chama a falta Ele chama o contato O jogador brasileiro Acaba realizando a falta O Riquelme ajeita Mais uma vez Ali a bola Está enxugando a bola Agora Está toda Molhada Provavelmente Com o gramado Que é molhado Antes do jogo Eles ligam O sistema de irrigação Do campo Dá uma beijada Na bola Ali o Riquelme Ele tem todo um ritual Ele já ajeitou As linguetas Das suas chuteiras O Ervite O número 11 Que é canhoto Está ali próximo A falta é A caráter Para quem é destro Para quem bate bem O Riquelme às vezes Ele gosta da falta Um pouco mais próxima O Cavalheiro Está numa grande noite Não toma muita distância Não O Riquelme Ervite também Está próximo da bola A barreira do Fluminense Protege o canto direito Do goleiro tricolor Um minuto e meio Do segundo tempo E vem cobrança de falta Para o time do Boca Riquelme Ele vai para a bola No capricho Defendeu o Cavalheiro É sobra Gol De Somoça Para o Boca Na cobrança De Riquelme O Cavalheiro Operou uma grande defesa A bola veio Para frente Do seu gol E o torcedor do Boca Comemora E o Somoça Está aí Riquelme Beija a bola Ajeita Manda no cantinho Cavalheiro Ele salta A bola bate É na trave No corpo do Cavalheiro Ele não espalmou Para frente Não Observe Ele salta A bola bate Na trave Resvala no corpo dele E na sobra O Somoça Empata o jogo Para o Boca Ficou livre o Somoça Até Moria Na hora De mandar Para o gol E os companheiros Da televisão argentina Vão se deliciando Com a cobrança De falta Do Riquelme Que originou O gol de empate Do Boca É um grande ídolo Do Boca E do futebol argentino Como um todo Está empatado o jogo Como fez o clube E nesse o Boca Chega ao gol Temprano Como eles costumam Dizeram Ou seja Cedinho Cedinho Júnior É mas a falta Foi muito bem batida Quer dizer Faltou um pouco De atenção Para a rebatida No caso Quando a bola Bateu na cara Beco Levantando Para o Thiago Neves Insa O round Tirou Agora ficou No Diguinho Diguinho Faz o drible Tentou a jogada Mais a frente Caiu Queria falta A Maríndia Mandou seguir E a Boca A bomboneira Perdão Vai pulsando O que eles gostam De dizer Aí o Ribeiro Riquelme E o lateral Que favorece O time do Fluminense Gol A gente se liga em você Coca-Cola Abra a felicidade E colecione Mais uma vez Mais uma vez aí O Somoça O autor do gol Já passou pela seleção Jogou na Espanha No Betis No Vila Real Um dos mais experientes Neste time atual Do Boca Do Boca O Fred caiu ali Na dividida Com o Ensarrado Nós juízes Entendeu Que não houve falta Não Deco De cabeça Para o Diguinho Aí o Fred Deco E o jogo Na esquerda Buscando Carlinhos Tentou adiantar Para o Wellington Está jogando Na direita O Roncalha Bota na frente Buscando o Silva Santiago O Silva Vai na velocidade Não alcança A bola vai saindo Lateral Abolecendo o time Do Fluminense Amanhã Logo depois De fina estampa Enquanto você está Revendo que na cobrança Do Riquelme O Insarrado Está em posição De impedimento A bola passa Na frente dele Ali Se caracteriza Uma participação Do Camisa 25 A ponto de O gol ser considerado Ilegal Gaciba Não Ele não participa Ativamente Da jogada Simplesmente o fato De estar em posição De impedimento Não significa Estar impedido Ele claramente Não está na frente Da linha de visão Do goleiro Do Fluminense E em momento algum Ele atrapalha Ou participa ativamente Da jogada O gol é legal Então amanhã Logo depois De fina estampa Prova do líder No Pique Broguer Brasil 5 do segundo tempo Esse empate O Fluminense Vai ficando Na liderança Do grupo Após duas rodadas Completadas Com 4 pontos O Arsenal de Sarandi Tem 3 O Boca tem 2 pontos É o segundo empate E o Samora Um pontinho Que ganhou no empate Contra o Boca Lá na Venezuela Saiu jogando aí O Caruso Passa errado Carlinhos escorregou Molte Toca mais atrás No Roncalha Na direita Santiago Silva Protege Domina Molte faz a infiltração Pelo meio Riquelme Molte bateu De primeira Jogou sobre o gol Bom O Boca tem agora Uma tendência A aproveitar O momento emocional Né Junior Sem dúvida Luiz Porque fazer um gol Logo no início Do segundo tempo Cria realmente A expectativa Muito grande Tá faltando O Fluminense Aquela jogada Estratégica Né Do contra-ataque A bola tá batendo E tá voltando Isso já tá acontecendo Desde Da metade Do primeiro tempo Né Isso realmente É um perigo Muito grande Desíde Cabeça do Fred Para o Wellington Nem Diguinho Foi falta Né O Somoça Fez a falta No Diguinho Um rasteiro Ali no Diguinho Já se levantou Camisa 8 Do Fluminense Vamos ter o desfoque Do Leandro Eusebi Que tá Compreendo suspensão O Edinho Já voltou De contusão Mas tá no banco Como opção O Valencia Jogou muito bem Contra o Vasco Ganhou em tese Momentaneamente Essa posição Aí no meio de campo Aí o Beto Tentou a jogada Na direita Não dominou O Thiago Neves Somoça Faz o passe Na ponta esquerda Buscando O lateral Rodrigues Aí mais uma vez O Rodrigues Um dos mais Espeitos 220 23 jogos Com a camisa do Boa Que ele tá completando Hoje Pediu a bola Jogaram duas bolas Uma ficou lá No camarote Digamos assim O pessoal no camarote Usando Fazendo o trabalho De gangula Não é bem ali É mais no alto Parece que sobrou Uma advertência verbal Para o Abel Que reclamou Da torcida Que tem bola Na bomboneta Acho que foi Essa reclamação Diga Renato A reclamação Por conta de falta Atual na cobrança Não, não tocou Não tocou Não tocou Não tocou Perfeita Arbitragem Tiro de moto Globo A gente se liga em você Itaú Patrocinador oficial O campeão da seleção Brasileira de futebol Wellington Ney Thiago Neves pedindo Wellington Ney Vai pra cima No fundo Cruzamento Olha a chance Do Deco Gol Do Fluminense E é de Deco Número 20 E fazer gol Na bomboneta É muito Prazeroso É pra poucos Wellington Ney Na primeira arrancada Decisiva dele Cruzamento Vem perfeito Deco bate de primeira O Orion caiu Chegou a tocar nela E ela foi de mansinho Pro fundo da rede Wellington Ney Tirou o caruço Faz o cruzamento De primeiro Deco Contribui o Orion Mas a bola vai pro fundo Da rede É gol Do tricolor Comemora o Cavalieri 10 do segundo tempo 2 a 1 Fluminense Gol do Deco É importante E a primeira grande jogada Do Elton Ney Pela esquerda Né Luiz Tava faltando ele No jogo Ele apareceu muito bem Como você disse Contribuição do Orion Mas a jogada toda Foi muito bem feita E o Deco E o Deco de primeiro Digão com Santiago Silva Aí o Santiago Silva Com suas reações Chamou uma menina de cego Se você tivesse Entenderia como Abre o olho Abre o olho Pode se interpretar De várias maneiras Foi um gesto Eu que coloquei As palavras Como se diga Preste atenção O que você está olhando Aí você está vendo O Roncalha Olhando ali pro Fred Com cara de poucos amigos Fred dominou Roncalha está com ele Ele toca mais atrás Tocando Trabalhando essa bola Com o Caruxo Amanhã depois Do Big Brother Brasil Vem a divertir Agora da desastrada De Salvador Em As Brasileiras Corinthians vai vencendo O Nacional do Paraguai Por 1 a 0 No Pacaembu Aqui o Boca Toma iniciativa Do lado esquerdo Aí o Monte Vai pro fundo Cruzamento pro Santiago Silva não domina Carlinhos Chegou pra fazer o corte Dominou de forma equivocada O Thiago Neves A bola caiu bem No pé do Riquelme Riquelme domina O Monte passa Do lado esquerdo Também o Rodrigues Ele toca no Rodrigues Rodrigues fez o levantamento Quem chega é o Carlinhos A para de cabeça Agora volta no meio Com o Somoça Joga do lado direito Domina O Roncalha Fez o drible Ganhou do Deco Roncalha Clariou Santiago Silva No meio do caminho Mas o Digão Tá com ele Não era o Valencia Chegou rasgando Chegou rasgando o Digão E tirando dali Bora fica do lado esquerdo Com o Deco Deco domina Toque de classe Pro Fred Fred pro Diguinho Diguinho vira o jogo Na ponta esquerda Pro Valentão Também Aí vem o Herto De 19 anos O Canhotinho Dá uma pedalada Traz pra perna direita Rolou Thiago Neves Tentou a devolução Cortou o Insauraldi Olha fica com o Ervich Ervich pro Riquelme Esse é Clemente Rodrigues De novo no Riquelme Vem buscar o jogo Fica de frente Agora pro seu time Faz o levantamento Buscando o Moult Passe errado Recupera o Fluminense Com o Diguinho Ele toca no Deco Ele tá sempre desmarcado Quando ele procura O espaço vazio Pra jogar Trabalha do lado esquerdo Com o Carlinhos O Carlinhos tentou o drible E aí tem uma obstrução E parece que ele tá marcando O Amaridia Ou seja Uma falta em dois toques Ele não levantou o braço esquerdo Agora não É tiro livre direto Você achou? Ô Gaciba Eu sinceramente Eu acho que até quando É uma certa forçação De barra do Carlinhos Ele interpreta Que o jogador Acaba dando o passo Pro lado E impedindo a passagem Se ele interpretou assim Tiro livre e indireto Aí o Digão Se posicionando Valência também O Somoça Tá marcando Valência O Anderson Passa por ali O Deco Tá fazendo gestos Fez um saia ali Partiu O Deco Foi lá pra tirar A bola voltou com o Bruno Diago Neves tá mais atrás O Bruno não olhou Tentou o drible E conseguiu Fez o levantamento Vai subindo o Fred Subiu o Caruso Tirou Bola volta no Valência Valência pro Deco Deco joga na esquerda Wellington Nem Chutou contra o corpo Do Roncalha Lateral pro Fluminense Do lado esquerdo Ele se desculpa com o Fred Parece ser o momento Do Fluminense Tirar proveito Do estado emocional Do jogo Com o segundo gol Tricolor Carlinhos Arremessando pro Deco Deco devolve no Carlinhos Que corte Ganhou do Ribeiro Cruzamento Não alcançou Na primeira trave O Thiago Neves Deco resbala de cabeça A bola vai ficar ali Com o Valência Ele e o Moult Tentou levantamento Pro Carlinhos Carlinhos de primeira Deco dividida A Marília tá marcando A falta Que favorece o time do Boca Não dá pra bater Ela no meio Não como quis O Ervich Realmente Luiz O Fluminense Fez um gol No momento importante Onde o Boca Iria começar a pressionar Mais ainda Depois do golo O empate E tá conseguindo Aquilo que a gente Tava falando Tava pedindo Desde o primeiro tempo Pra ficar um pouco Com a bola na frente O Fluminense Ficou quase Dois minutos Com a bola Que bobagem Que bobagem O Moult Bateu pro gol A bola Tocou no Valência O Anderson Tá indignado Lá com o Blanderinha Por conta de a bola Ter saído Ou não A gente tá revendo A jogada de pertinho Ele faz a proteção Quer que a bola saia Mas tem que sair Não é só a base Da bola Tem que sair A linha imaginária Dela também E por pouco Não sai o golo Empate E vem com o Brancerias Canteio Levantamento do monte O toque de cabeça Do Santiago O Silva foi A direita Do gol do Cavalieri Globo A gente se liga em você Sandão A vida gira Em torno do sol Estão complementando Luiz O Fluminense conseguiu Ficar quase Dois minutos Com a bola Nos seus pés No campo de ataque Que é a coisa Mais importante Ainda mais agora Com essa vantagem Nas finalizações Do jogo até aqui Evidentemente Que o Boca No comecinho Foi pra cima 14 finalizações Do Boca Duas do Fluminense O futebol Que esporte Quatro do Fluminense Duas gols Duas terminaram em gol Ou seja O futebol tem essa Esse tom De ser um esporte Olha só Mais uma vez Gaciba A linha imaginária Da bola Tá fora Do campo Porque a base Tá fora Mas é a linha Imaginária Que tem que estar É exatamente Seria como se a gente Olhasse de cima E se a gente Conseguisse ver Algum pedaço Da bola Ainda tangenciando A linha Ela estaria em jogo E é o que me parece Pode até A base Está fora Do campo Mas alguma parte Da bola Ainda tocava Nessa linha Os companheiros Da televisão Argentina Rapidamente Fizeram ali A ampliação E destacaram As pessoas Molte Na cobrança Não tocou E o Ron O primeiro É um volante Que joga do lado direito Sai bem para o jogo Mas entrando o Chaves Número 21 Na final 18 no segundo tempo O Fluminense Vai vencendo Por 2 a 1 E pela direita Se mandando O Molte Ele domina Traz para o pé esquerdo Que é o bom Aí vem o Molte Trabalhou Tentou a jogada Para o Berbit A bola passou Ficou com o Bruno Bruno domina Sai jogando para o Fluminense Para o Deco De primeira Tiago Neves Fred passando E pedindo Wellington nem vai na direita Tiago Neves carrega Ele tentou a jogada Para o Wellington nem Fecha com ele Chegou o Insalval E tocou essa bola Para o lateral Mais uma vez É o Insalval Gesticulando Comandando sua defesa O Wellington nem vai ganhando Um tempinho ali na Na cobrança do lateral Ele deixou para o Bruno É o que fez A jogada do segundo gol Do Fluminense Tiago Neves Dominou Vem atrás Vem atrás do Deco Tentou de calcanhar Para o Wellington nem Assistente está marcando O escanteio Fiquei na dúvida Se ele poderia marcar O impedimento Do Wellington nem Mas ele optou Pela marcação Do escanteio É o que você vê O Caruso Estava marcando Tiago Neves Que dominou Mesmo o Caruso Você mão Num mão No outro O Ney vem lá E o Caruso Toca essa bola Pela linha de fundo Em cobrança De escanteio Tigão e Valencia Além do Fred Levantamento Tigão Tocou Valencia Jogou sobre o gol Mais uma vez A cabeçada Do Valencia Não fez nem um golzinho Com a camisa do clube Já pensou Vai logo o primeiro Na bomboneira É legal Já já A gente vai mostrar O segundo gol Do Corinthians Para todos vocês Aí o Roncalha Carlinhos na marcação Chaves Carlinhos na bola Robô Tiago Neves Ô Tiago Chaves tirou na primeira A bola ficou com o Somoça Riquelme A bola vai voltar Sobrar com o Chaves Adiantou Riquelme Protege Aí o Riquelme Calcanhar Pro Clemente Rodrigues Cruzamento Chaves Chegou Diguinho E agora vai sobrar Com o Tiago Neves Na dividida Tentou um drible Improvável Somoça Trabalhou no meio Ervit A bola desviou O que não foi Pela linha de futebol Tem que fazer Que é o mais Não é só o mais simples Não é o mais indicado Para a situação Exatamente Não tinha a necessidade De uma tentativa Do drible Ainda mais que ele tinha O lado esquerdo todo Que é o pé bom Para ele dar uma continuidade E vem com a Brança Dias Canteio do Monte O desvio de cabeça A bola vai sobrar Com o Roncalha Levou para o pé direito O Roncalha Bateu para o gol Cortou Lá atrás Mas o Fed ajudando De back O capitão do Fluminense Somoça Toca na direita Para o Mouche Mouche marcado Pelo Wellington Nem Ele toca mais atrás Recebeu Roncalha Sobe de gama Para de cabeça Deco foi dominado Dominou mal Somoça virou Do lado esquerdo A bola chega Ao Riquelme Vai passando O Ervit Do lado esquerdo No Riquelme Ele traz para o pé direito Vai bater para o gol Cavalieri Segura firme Do novo A gente se liga em você Skol Invadindo os melhores carnavais do Brasil Aí o Chaves Diguinho Foi na bola Ganhou bem a jogada Diguinho Wellington nem na esquerda Fred pelo centro Lá na ponta direita O Thiago Neves Também vai passando A bola é com ele Domina o Thiago Neves O Fred está pelo centro Thiago Neves Tentou a jogada para o Fred O Fred caiu ali No meio do caminho Ele percebeu Que a bola do Thiago Havia resvalado Nas canelas do adversário Aí como ele estava Se tocando com os joguinhos Ele caiu A jogada era de novo Aqui no Wellington nem Porque a marcação Foi toda para o lado De lá Em cima dele Em cima do Fred Renato Ribeiro Diga lá Renato O Bruno sentindo câimbra Pediu para sair Entrou Acabou de entrar Giano Fluminense E já já Rafael Sobe O Gian com a número 25 O Gian contratado Junto ao São Paulo Veio do São Paulo É um volante Que jogou durante dois anos Como titular absoluto Nas conquistas de título Brasileiro do São Paulo Como lateral direito Santiago Silva Digão Ele fez o cruzamento Chegou o Anderson Tira dali Aí vai brigar lá O Erwitz E o Thiago Neves A bola já Tinha saído Mas seria lateral Para o Boca De qualquer forma Daqui a pouco Vai entrar o Rafael Sobes Informa o Renato Ribeiro O Júnior havia até comentado Peito Com o Peito 4 minutos e meio É isso mesmo É isso mesmo É quando a bola toca Chão e pé Quase que simultaneamente Observe lá Você vê que o Erwitz Vinha acompanhando O Deco Luiz E no meio do caminho Ele também dá uma parada E é exatamente nesse minuto Que o Deco consegue chegar livre Para poder fazer o gol Aí o Deco Autor do segundo gol Do Fluminense Jogo truncado Pelo número de faltas Inclusive Muito mais do que o normal São 30 faltas Diga Renato Substituição no Boca Entrou Lugo 9 No lugar do Erwitz Sai o volante Entra um atracante O Paraguai O Lugo Que você está vendo aí Com a número 9 É o técnico do Boca Tentando transformar o time Em características Mais ofensivas Vai puxar o Riquelme Um pouquinho mais atrás Para ter Esses homens mais lá na frente Rafael Sobes Está pronto para entrar Como já informou Renato Ribeiro O Thiago Neves Para bater a falta 26 do segundo tempo Thiago Neves Ajeita o Deco da próximo Ali Apenas um jogador Na barreira O Boca já percebeu Que a parada do Fluminense Fazia a bola Trabalhada para a área Então não adianta Botar um montão na barreira Thiago Neves Ele fez o levantamento Direto para as mãos Do Orion Que faz a defesa Corujão do esporte Desta semana De sexta para sábado Logo depois de Agentes Fora da Lei Com a presença Do Marcelo Madureira Tem aí uma nova fase Do Cassete Planeta Do Nauber Campeão Olímpico E também do Gabriel O Gabriel é sócia Do Neymar Alô Gabriel Quero ver você fazer O que o Neymar fez Hoje à noite Aliás tem também O sócia do Pelé A gente vai ter Neymar E Pelé juntos Será uma reportagem especial Que vai ser apresentada No nosso Corujão do Esporte Com a apresentação Do Flávio Canto Medalista Olímpico Pela direita Se mandando Fernando Ribeiro É contigo Luiz Vai sair o Thiago Neves Para a entrada Do Rafael Sobs O Sobs que atuou Aqui na Bombonera Duas vezes Pelo Internacional E fez dois gols Em duas edições Da Sul-Americana Aí o Rafael Sobs Ele vai tirar Portanto o Thiago Neves E aí ele não tem Porque o Rafael Sobs Joga mais do lado direito Que é o lado Que o Thiago está ocupando Ele não mexe na distribuição De mais de um jogador Tem lógico O que eu estou dizendo Ou não? Não, tem sim Tem sim Até pelo problema Que o Thiago teve Durante Durante a semana Ontem mesmo Saiu do treinamento Quer dizer O Thiago correu bastante Se entregou completamente E com isso Ele não perde A jogada de velocidade Né Luiz Com o Elton Ney O Thiago foi o jogador Que mais errou passes Na partida Ele errou 11 passes No jogo O Thiago Neves Riquelme Domina no pico da chuteira Dominou Trabalhou com o Moucher Santiago Silva Vai para a boca do gol Cruzamento não vem A bola toca no terreno Encobre a jogada Apareceu o Sobs Deu um tentor rechaçar Vai o Diguinho Ficou um bate-rebate Somoça Chuta sobre o gol Jogou lá fora Jogou na galera Globo A gente se liga em você Vivo Chip Cobertura e economia Para você falar muito O Boca enfrentou times brasileiros Na fase de mata-mata Da Libertadores 14 vezes Em 12 O Boca eliminou O time brasileiro Que teve pela frente Foram 5 desses Corregou o Cavalier Mas a bola foi no meio Foram 5 decisões E exatamente o primeiro confronto Que o Boca perdeu Foi para o Santos O Santos foi campeão Dentro da Boa Maneira Em 1963 Venceu por 2 a 1 Gol de Pelé e Coutinho O Wellington nem Vai para cima da marcação Que lindo toque Para o Carlinhos Bateu para o gol Jogou à esquerda Do gol Você vê O jogo começa A ter mais espaço Aí o Wellington Começa a aparecer Fazendo as jogadas Individuais Primeiro a jogada Do Deco Do gol do Deco E agora Essa ótima jogada Com o Carlinhos Logo mais no placar Da rodada A Fernanda Gentil Vai trazer os destaques Da Copa do Brasil Os principais destaques Da Copa do Brasil O River do Sergipe Está ganhando do Grêmio Por 2 a 1 Para quem não se lembra No ano passado O River ganhou do Botafogo Por 1 a 0 Na primeira rodada Teve o jogo no Engenhão O Botafogo ganhou por 1 a 0 Foi para os pênaltis O River Que é o atual Bicampeão sergipano Está vendendo caro Cruzeiro está ganhando Do Rio Branco Por 5 a 0 Vai conquistando Classificação Fortaleza ganhando Comercial 3 a 1 Comercial do Piauí Vai ganhando Classificação Bahia está também Se classificando Está vencendo O Auto Esporte Da Paraíba E por aí vai Alguns destaques Para você Desta Copa do Brasil Que está começando hoje 64 times É o caminho mais curto Para se chegar A Libertadores No sinal O Fluminense Voltou a Libertadores Como campeão Da Copa do Brasil É até injusto dizer isso Porque no Campeonato Brasil Daquele ano O Fluminense Fiz que nem o Vasco Repetiu a vaga Em 2007 Ficou em Quarto Ou terceiro Quarto Naquele ano Do Campeonato Brasiliano Ficou bacana É o Vasco Em tese ganhou Duas vezes a vaga Olha o ano passado Vice-campeão brasileiro E campeão da Copa do Brasil Wellington Ney Bola recuada lá Para o goleiro O Orion 30 minutos Estamos no segundo tempo Na Bombonera 2 Para o Fluminense Bons marcados Pelo Fred E pelo Deco 1 para o Boca Juniors Go do Somoça Número 18 Aí o Santiago Silva Deco De primeira Para o Diguinho O Diguinho Ele tentou na verdade Driblar o Wellington Ney Que ficou caído Driblar o corpo Estendido ali Do Wellington Ney Mas Saiu com o bole Tudo pela lateral E vem lá para os braços Ali Ele troca Informações com o Anderson Seu companheiro de equipe E o Riquelme Gritando com Com seus companheiros Em 33 anos o Riquelme Faz 34 em junho Esse é o técnico Falcione Aí o lateral Clemente Rodrigues É mais um Arremesso Que favorece o time Do Boca Mas chegando ali O Roncalha Para fazer a cobrança 31 minutos De bola rolando Estamos no segundo tempo Em South Round Tentou a jogada Para o Riquelme Do lado esquerdo Gianna a marcação Lateral para o Boca Riquelme vai deixar Ali para o Rodrigues E o Rodrigues Vai fazer a cobrança Do lateral Santiago Silva Se movimenta O Digão vem com ele Preferiu arremessar Para o Riquelme Devolveu Clemente Rodrigues Tocou Santiago Silva Dominou Levou para o pé direito Brigou pela bola Mas Valencia Fez o corte E saiu jogando Com o Diguinho Que drible Em cima do Somoço O Diguinho Trabalhou com o Deco 4 contra 3 Agora chegou Outros dois Ele tocou na direita Para o Sobis Tentou o cruzamento Foi travado E a bola vai para o escanteio Indicando que tentou O cruzamento Lá para o Wellington Ney Que estava do outro lado Para esse aí Olha lá o Sobis Para fazer a cobrança 8 a 2 Nos escanteios Sobis Na cobrança Fez o levantamento Nenhum jogador do Fluminense Para dividir essa bola Está jogando Boca Do lado direito O pote foi certo Do Caminhos Em cima do Lugo O número 9 Está aí o Lugo Você vê mais uma vez O capitão Riquelme E o Lugo Tocando essa bola curtinha Para o Chaves Chaves para o Roncalha Roncalha tenta o drible Chega o Valencia Protege o Digão Limpa dali Mas a bola fica Com o Rodrigues Rodrigues para o Riquelme Riquelme marcado Pelo Jean Jean na marcação Sem fazer falta Riquelme saiu do Jean Vai levando o Riquelme Tocou no Clemente Rodrigues Riquelme abre os braços A Maridia Eu não sei Se ele observou a vantagem Nesse caso aí A vantagem para o Boca Era a falta Porque dali O Riquelme é sempre Um jogador agudo Na cobrança E confundiu vantagem Com posse de bola Se é que ele entendeu Que foi falta Partindo desse princípio Aí você vê o Lugo Na direita Leva para o pé direito Carlinhos dá o bote E rouba ali a bola Sai jogando Sofre a falta A Maridia está marcando Globo A gente se liga em você Gol recordista Como nunca Gol como sempre O Riquelme guardou a caneleira Foi isso aí Também estava curioso Com aquela camisa levantada ali Será que ele estava com alguma coisa Sei lá Depois que fizesse o gol Mas não É a caneleira Ele tirou a caneleira É Passa a ceia Parece estar irregular Na regra Rafael Sobres na dividida Não pode ficar Sem caneleira Equipamento obrigatório O futebol já destacou Aqui o Garcia O corte do Digão Ele trabalha com Valência Valência para o Deco Deco na direita Para o Jean Devolve no Deco Deco protege Foi bloqueado Foi desarmado Chega o Boca Vai chegando o Deco Mas a bola ficou no Santiago Silva Se enrolou com a bola Bateu no cantinho Jogou para a linha de fundo Essa bola perdida ali Luiz Na armação da jogada No meio campo O espaço entre a defesa E o teu goleiro Ela é mortal O Deco que perdeu a bola Você está vendo mais uma vez A roubada do Chaves E aí o Santiago Silva Agora Ele vai tentar o domínio De pé direito Já para jogar Veja só Ele vai tentar com o pé direito Ajeitar mais para a direita Aí a bola passa do pé direito dele E com isso ele perdeu A primeira jogada Teve que corrigir Batendo de canhota Não somente ele perdeu o tempo Luiz Como a bola ficou embaixo dele Você vê que ele Espera um pouco a bola sair E com isso ele não consegue Ter o equilíbrio necessário Para acertar o gol Caiu o Riquelme O Chaves se movimenta na direita Também o Roncalha Jogada com o Roncalha O Molt está do lado direito Ele jogou no meio para o Chaves Trabalhou com o Riquelme Riquelme domina Valência na marcação Riquelme aguentou para o Silva Tentou girar na primeira E a bola fica com o Diguinho Diguinho sai jogando na direita Com o Jean Três jogadores do Boca Pressionando ali a frente Do Jean Ficou difícil É uma bola perigosa essa Ele tocou na frente O Chaves ficou com ela Na direita para o Molt Molt traz para o pé esquerdo Que é o bom Levantou para o Santiago Silva Jean toca tirando dali E a bola vai saindo Em lateral Que favorece o time do Boca 36 minutos de bola rolando No segundo tempo Mais uma vez aí O Santiago Silva Dá dois para o Fluminense Um para o Boca O Fluminense com seis pontos Líder absoluto Do grupo quatro Da Libertadores Aí do Deco Ali no meio Sentiu um problema o Deco Mas o Boca Não quis jogar a bola Para a lateral não Ela estava no meio do campo E aí o Chaves Dominou E o Diguinho Protege Falta sobre o Diguinho O Amarillo Está mais com o Deco Já se levantou Falando de monte ali O Amarillo Enquanto a gente está revendo A jogada do Riquelme O Valencia como sempre Sobretopou entre as pernas Do Valencia E o Digão Travou certinho O Santiago Silva Olha só Entre as pernas Do Valencia De uma técnica Refinadíssima O Riquelme Que reclamou Que não recebeu de volta A jogada Na verdade Era aquela ali Até porque ele vinha Sem marcação De frente Com a possibilidade Realmente muito grande De finalizar melhor Do que a tentativa do Silva Tem mudança no Boca Renato? Luiz No Fluminense também Edinho no lugar de Deco Portanto Edinho no lugar do Deco O Deco pediu para sair Depois ali que ele estava caído Aquela pancada que ele sofreu E no Boca Araújo 24 No lugar do Muxo Araújo portanto Número 24 E com esse passe aí O Riquelme chegou A 41 passes certos O jogador que mais acertou Passos no jogo 37 minutos Valencia Domina E entrega a jogada Na esquerda Edinho Que acabou de entrar Geladão Edinho Entra no jogo Faz o simples Somoça Faz o levantamento Lá no centro Bola vai sobrar Na dividida Com o Sobs E com o Riquelme Saiu o Moult Número 7 Entrou o Araújo No Fluminense Saiu o Deco Sentiu ali Um desgaste Entrou o Edinho No lugar dele Com a número 5 Saiu o Fred Protege Domina Marcado por trás Queria a falta Amarete Esse tipo de falta É muito difícil Amarete é muito difícil Só que você espera Quando o zagueiro vem Toca em você E cai Pelo menos o seguinte É o mesmo critério Para os dois lados Durante todo o jogo Chega aí o Digão Ele rasga Tira dali Bola vai saindo Lateral para o Boca Jogadores do Fluminense Bem no banco do Fluminense Comissão técnico Jogadores todos Na expectativa Desta parte final do jogo Vai chegando a 6 pontos O Fluminense A vitória é importantíssima Não resolve a classificação Não é isso Mas é importantíssima Encaminha a classificação Ano passado O Fluminense ganhou 2 pontos No primeiro turno Esse ganhou 6 em 2 rodadas Até aqui Tentou o domínio Chaves De presente para o Valença Estava atrapalhando ali O Amarillo O Valença saiu do juiz Jocou na esquerda Para o Wellington Nem Aí domina o Wellington Nem Vai passar o Carlinhos O Wellington Nem trouxe pelo meio Se desmarcou o Fred Tentou a devolução Nem ficou caído Fred saltou Somoça cortou E aí você vê o Rodrigues Com a posse de bola Joga todo do lado esquerdo Por lá o Riquelme ficou E a jogada do Jean Pela direita Ganhou Fred Pediu Tocou no Fred Tentou ganhar do primeiro Ganhou No segundo Mas foi uma somada frontal É falta dele É falta sobre o Fred Vai receber o cartão por essa entrada O Roncalha Frontal Fred reclamando ali O Amarillo está ali em cima E você está revendo o lance sobre o Fred João Cacipo É legal que o pessoal até coloca O fato dele atacar com a sola Como os latinos chamam Com La Planta Esse é um tipo de entrada Que realmente os sul-americanos não tolera Eu tive a impressão de ser com câimbras O Wellington Do lado esquerdo Ali na passagem da imagem O Carlinhos está aí Para bater de esquerda Vamos lá Carlinhos No capricho Pega muito bem O sinal defensivamente Faz uma boa partida O Carlinhos O Fred está do lado dele O Sobs Que bate bem Também está por ali 40 do segundo tempo Volta para o Fluminense Na bombolera O time brasileiro Vai vencendo por 2 a 1 A barreira protege o canto esquerdo O Fluminense vai para a cobrança Carlinhos para bater de canhota Carlinhos Agora foi pela linha de fundo Intermaltas que participam Das nossas transmissões Vamos lá Vamos jogar Por mais essa dança Vamos Fluminense E trocar-me com raça Trocar-me de dançar Oh 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 Agatha E Rose Muito obrigado pela parte É, parece uma dupla Uma dupla, né Não sei se necessariamente De moda de via De música sertaneja Pode estar legal Bacana Gostei Alta produção 41 minutos e 40 2 para o Fluminense 1 para o Boca Carlinhos cometendo a falta O torcedor do Boca Já vai tomando o caminho de cá Tem um jogo pela frente Mas os caras já estão indo embora Mas eles estão compreendendo, Luiz Que a fase não é muito boa, viu A equipe não é essas coisas Cruzamento Santiago Silva Parou de cabeça Chegou ali o Lugo Chegou também O Araújo Rolou atrás Para o Somoça Para o Chaves Dominou Pressiona o Fluminense Para roubar a posse de bola Caiu o Fred E é falta sobre ele Hoje o time não está na Na fase Dos últimos jogos, viu Porque o Boca não perde A 36 partidas Mas a qualidade do time É duvidosa Não é aquele time Que a gente se acostumou a ver Que jogava de igual para igual Em qualquer lugar Tem jogadores aí Que aqui, na verdade Não jogam nem na Série B Essa que é a grande verdade Tem pouca coisa Alguns Quer dizer O Riquelmo mesmo Não sendo Continua sendo O ácido desse time Você tem o Rodrigues ainda Que já é antigo O lateral esquerdo E o resto São jogadores medianos Você não tem ninguém Santiago Silva É um centroavante Desforçado Na verdade Tecnicamente Não é grande coisa Não é aquele time Que a gente se acostumou Realmente a A fazer tremer Essa bomboneira Como era antigamente Alguns anos atrás Torcedor do Fluminense Luiz E o nosso Alexandre Samuel O Tande Está ali no meio Daquele bolo De quase 4 mil tricolores Da bomboneira Mas para ele é mole Não é Luiz Com 2 metros de altura O grão Dá um ventranquilo O jogo Como se estivesse na cobertura Ali né Era até raro efeito Diga Renato O Carlinhos Está sendo atendido Do lado de fora O Fluminense Nesse momento Com a menos em campo E há uma dúvida Aqui se ele vai voltar Ou não O Boca vai pressionando Neste finzinho O Boca Juniors Contra brasileiros Na bomboneira Jogou 32 partidas Venceu a maioria A maioria absoluta Delas Apenas Três derrotas Aconteceram Para brasileiros Você que estava Curtindo a vitória Do Corinthians Do Pacaembu Sobre o Nacional Do Paraguai A narração do Kleber Machado Tem imagens agora Da bomboneira Na parte final Do jogo Estamos com 44 O Fluminense Fez 1 a 0 Gol do Fred O Boca empatou Com o gol do Somoço O Fluminense Fez 2 a 1 Com o Beco Vai conquistando Uma vitória Maiúscula O time brasileiro O Boca está invicto A 36 partidas Só três brasileiros Sentiram o prazer De vencer Em jogos da Libertadores Na bomboneira Três minutos De acréscimo Vamos para os últimos Três minutos Luiz Só o Santos O Cruzeiro E o Pai Sandu Venceram na bomboneira Em jogos de Libertadores Aí você vê O técnico do Boca O Falcione E o Boca Vem para o ataque Com o Rodrigues Trabalha do lado esquerdo Riquelme A bola volta nele De pé direito Tentou para o Rodrigues Voltou no Riquelme Rodrigues Domina do lado esquerdo O cruzamento Foi desviado E vai pela linha de fundo O desvio Do Rafael O Jean Então o Rafael sobe mesmo Escanteio para o Boca Sufoco no finalzinho Apaixonada A torcida do Boca Tenta encontrar fôlego Para empurrar o time Levantamento Subiu Para atirar de lá O Anderson Aparando de cabeça Contra-ataque Do Fluminense Wellington Nen O Viltro vai fazer Wellington Nen Ele fez a jogada toda Do segundo gol Demorou para tocar no Diguinho O Diguinho estava na velocidade Agora sim tocou E vai para receber o Nen Recebe o Wellington Nen Tem condição de jogo O Wellington Nen Ele é caindo outro Fez o drible Tentou o cruzamento Buscando o Sobs O Sobs não estava Na verdade Já se posicionado Ele desistiu da jogada Né Luiz Quando a jogada Na verdade aconteceu Luiz Diga Renato O Carninhos voltou Mas mancando muito Está lá atrás Na defesa Mancando muito Não tem condições De permanecer em campo Ficou Enfim Só porque o Fluminense Não ficar com a menos Que já fez todas as substituições Valoriza a posse Ele mora o Fluminense Nesse finzinho Aí o Edinho Edinho domina Faz o passe Lá na ponta direita A bola chega Quem domina É o Jean Ele protege Fred foi para a boca do Boonei também Boonei Tocou de cabeça A banda vai sobre o gol O Boca se expondo Nesse finzinho Vai com tudo Para buscar um empate Vai perdendo Uma invencibilidade De 36 partidas O Fluminense Vai conquistando É sempre uma vitória histórica Só três brasileiros Venceram na Libertadores Na Bombonera Mas o Boca Vem com o Riquelme Tentou a bola para o Dia Chega o Antigão Tirou dali Fala a volta No Somoça Somoça protege De novo no Riquelme Riquelme trabalha Do lado direito Recebe o Lugo Ele vai para cima Da marcação do Carlinhos Carlinhos Dá o bate certo E joga pela linha De fundo É escanteio Para o Boca O sacrifício Carlinhos Voltou mancando Mas está no campo Do jogo Mais uma vez Os zagueiros Aí você vê O Insoundround Você vê agora O Roncalha Vai no Lugo Para a cobrança Do escanteio O desvio de cabeça Chegou para tirar Dali O Carlinhos Tirou essa bola Na trave esquerda E tome mais Chuveirinho A bola vai sobrar Para o chute Tocou no Digão Tocou no Digão O Riquelme abre Os braços O Digão Se botou na frente Dessa bola Impressionante Que fim de jogo Na bomboneira Jogadores do Boca Ficaram na expectativa De um toco A mão do Digão Por isso Muita reclamação Sem ver Sem ver replay Com aquela velocidade Se conseguisse ter o instinto De botar a mão na bola Seria goleiro E vem cobrança De escanteio Do Riquelme Pode ser a última Bola do jogo Subiu Anderson Diguinho Tira Dali No momento Libertadores Dentro da bomboneira Que festa faz A torcida Tricolou 4 mil Justo